Oi gente linda do Youtube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa que eu estava super ansiosa pra falar, pra trazer, pra filmar pra vocês que é a minha primeira comprinha no AliExpress Gente, eu sempre fui louca pra fazer compras no AliExpress, mas eu ficava com medo, com receio Será que eu vou receber? Será que eu não vou? Eu sempre escutei muitas pessoas falando, infelizmente, vários comentários negativos que a comprinha atrasou, ou que não veio, que já passou 2, 3 meses e não receberam, não tiveram dinheiro de volta Mas eu resolvi arriscar, falei, vou comprar alguns itens, vai que eu dou sorte e recebo tudo certinho E eu recebi tudo, e foi super rápido, e hoje eu vim mostrar pra vocês o que que eu comprei Bom gente, a primeira compra que eu fiz, quando eu vi, eu falei, ó, tá tudo ainda lacrado na embalagem Lacrado não, né? Já abri, porque é curiosidade demais E não veio tudo junto, veio um de cada vez A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, aqui gente É esse massajador, pra fazer limpeza, pra fazer massagem e tudo Eu tô abrindo, não tô nem mostrando Olha gente, ele é, aqui vem dizendo que é 5 em 1 Porque ele vem 5, um negocinho, né? Pra fazer massagem Ainda não usei, tá? Vem assim, ó, que é o manual de instrução, que está tudo em inglês, né? E olha gente, a caixinha dele vem assim A caixinha veio, ele veio super embalado, não veio amassado nem nada Eu vi muitas pessoas reclamando, nesse mesmo produto que veio amassado, a minha não Vem tudo certinho E ele é a pilha E não vem com a pilha, né? Lógico Eu tenho que botar uma pilha Gente, eu tirei uma pilha aqui do controle Pra ver se vai funcionar Ó, vamos lá Eita, funcionando, ó Se eu passar no rosto, vai tirar a base Olha gente Barulhozinho muito Botei no mais, tá no mais rápido Parou Mais devagar Gente, muito legal Ih, se encostar e apertar muito, ele para Ih Pode forçar muito não, gente Se for apertar muito na pele, ele para Mas tem aqui essa escovinha, né? Assim, as cerdinhas bem suaves Sabe o que parece isso daqui? Cerdas de escovinha de neném? Escovinha de cabelo de neném Aí tem essa daqui que é uma esponjinha Aí tem essa daqui que parece que é uma lixa Isso daqui, ó Parece uma lixa Não sei se é uma lixa Tem essa daqui que é uma esponjinha Mas só que ela é mais... Mais durinha Essa daqui é mais fofinha Mais molinha Essa daqui já é mais durinha E esse outro daqui que é Ó, um monte de bolinha Que vai ficar rodando na sua pele Que é pra fazer massagem Muito legal Eu sempre vi várias pessoas fazendo limpeza com isso Pra tirar maquiagem, pra lavar o rosto Eu falei, ó, tem que comprar Quando eu vi Ah, e o preço, gente Claro Quanto foi? Super baratinho Que eu falei, vou comprar só coisa barata Pra mim não correr o risco E não receber E eu paguei 3 dólares e 64 centavos Nesse kit Valeu super a pena Não paguei frete E não fui taxada O que é muito bom Agora o próximo item Uma coisa que eu fiquei doida Que chegasse logo Que eu amo demais, gente Que é Que também já tá aberto Porque eu fiquei curiosa Pra abrir O kit de pincel Sim, gente Os famosos pincelzinhos da China Do Alex Que faz que todo mundo Sempre faça Que é muito bom A qualidade é boa E que é muito baratinho A única coisa que eu não gostei Foi do tamanho Que pela foto, né No site Parecia ser maior E eu não li direito a descrição Aí ele veio pequeno Mas Se for a lera pena Se for bom A qualidade for boa Ok Eu paguei 5 dólares e 79 E vem 20 peças Gente Assim Gostei muito do preço E eu comprei um kit Com 22 peças Aqui, né No Brasil Não foi nesse site Nem nada Foi na loja mesmo E eu paguei 150 reais Uma marca baratinha Só porque vinha o kitzinho Com aquela Igual uma carteirazinha Tudo bonitinho Olha, gente Veio esse aqui Pequenininho Fininho Que é pincel Parece labial, né Ou pra fazer o peitinho Aqui do olho Aí tem esse daqui Que É estilo língua de gato Só que é bem pequenininho Ai, deixa eu botar a mão na frente Se não foca Estilo língua de gato Só que é fininho Tá vendo? Ele Pra sombra Tem esse aqui Que é esponjinha Esse daqui Eu não gosto muito dele não Gente Não gosto muito de esponjinha não Mas É sempre bom ter Ai, esse daqui Ele é tipo Um kabuki Angular Eu tenho um dele Eu gosto bastante Pra sombra Ele fica bem preciso Ó Gosto bastante De pincel assim Pra sombra Tenho esse daqui Que é Bem retinho Ó Tchau 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 Gostei bastante Eu vou testar Eu vou usar Depois posso fazer um vídeo falando Pra vocês Como funciona E eles demoraram 35 dias pra chegar E não fui taxar Próxima coisa que eu falei Gente Todo mundo compra Fala que é muito bom Que é maravilhoso Eu preciso comprar também Que é Cílios postiços Gente Todo mundo fala Dessa caixinha de cílios postiços Da China Que é muito bom Que fica natural Eu falei Preciso Gente Eu tenho que ter Ai já pedi duas Porque estava super baratinho Eu paguei 1 dólar e 80 Nas duas caixas E não paguei frete O que é melhor O bom do Alex Freys É que a maioria Das encomendas As coisas Não paga frete O que é muito bom Quando paga frete O frete é muito baratinho Então eu gostei muito Já foi um ponto muito positivo E ó Comprei duas caixas A única coisa que eu não gostei Ele veio bem embalado Assim ó Ele veio bem embalado Ó A facolinha dele Vem bem embalado Aí veio esse Esse negócio aqui Que eu não sei o nome De volta dele Porém As caixas Vieram bem amassadas Olha As duas Tá toda amassada Mas O mais importante Os cílios postiços Não foram danificados Eles estão intactos O que é muito bom A caixa Não tem problema A gente dá um jeito Desamassa ela aqui E guarda assim Cada caixa Vem em 10 pares Então dava bastante tempo Duas caixas Gente Vou usar cílios postiços Durante um bom tempo E já tô querendo comprar outros Mais volumosos Esse daqui é um bem natural Esse aqui é o número 217 Hashtag 217 Aí já que eu comprei Cílios postiços Eu falei Então eu preciso de quê? Cola de cílios postiços Eu já tenho cola Duas colas de cílios postiços Que eu comprei E perfumarei aqui Mas aí eu vi Essa daqui A Duo Claro que Eu tenho consciência De que não é a original Isso é réplica Da cola Original É a Duo Super barata Que estava Não usei ainda Eu paguei Um dólar Em cada caixinha Dessa De cola Em cada cola Eu paguei Um dólar Gente Então foi 2 dólares As duas colas Não paguei frete Não fui taxada Até porque Com a mesa pequena Assim baratinha Não vem taxada É claro que a gente fica assim Um dólar Uma cola de cílios postiços Será que é boa? Será que não é? Eu li muitos comentários Antes de comprar ela E muitas pessoas Que já tinham comprado Falaram que ela era muito boa Que não tinha cheiro ruim Que não deu alergia E nada Eu comprei logo duas Para deixar guardada Que estava super baratinha Caso eu não gostar Não se adaptar Me dar alergia Eu dou ela para alguém E passo para frente Mas Valeu super a pena E a última Coisa que eu comprei Que eu vi Que eu gostei muito E que também Tem muita variedade E que eu acho Que vale super a pena Foi esse cordol Gente Esse cordol aqui Eu preciso não olhar o preço Porque eu lembro De cabeça o preço dele Eu paguei Um dólar E oitenta e nove Gente Um e oitenta e nove Nesse cordão Bom gente Eu gostei muito Desse cordão Ele vem Aqui é uma cordazinha De couro Ou uma Réplica de couro Não Lógico que não é couro Mesmo natural Aqui tem vários detalhezinhos Assim Que eu fiquei muito encantada Com preto E umas pedrinhas Olha Gostei Muito E pelo preço Muito bom Gente E esses foram os meus produtinhos Minhas comprinhas Essa foi a minha primeira experiência Com a Aliexpress Gostei muito Fiquei com medo de comprar Mas agora que eu vi Que eu recebi tudo Foi tudo entregue direitinho Já encomendei mais coisas E assim que chegar Vou fazer outro vídeo Pra vocês mostrando Dessa vez eu comprei Mais produtinhos Pra maquiagem Que eu vi várias Várias A produção tá ali assim Foi baratinho Você tá Não posso comprar mais Meu nome Mesmo que pode Que velho do povo E assim que chegar Minha segunda compra Eu venho aqui Falar pra vocês Mostrar tudo pra vocês Assim É Questão do Do contato com os vendedores Super ok Só teve um vendedor De que Acho que foi Do massagedor Porque eu mandei Várias mensagens pra ele Ele demorou Me responder Mas os outros vendedores Eu ficava ali o tempo todo Perguntando Tirando minhas dúvidas Respondendo tudo Vou deixar tudo aqui Linkado na descrição do vídeo O link de cada produto Que eu comprei Se vocês quiserem Dar uma olhadinha Vale super a pena Recomendo um vendedor Pra todos esses vendedores Tá Entregou super rapidinho Eu paguei tudo Com boleto bancário Que foi muito legal Que eu fiquei com medo De dar Os dados De cartão de crédito Essas coisas Eu paguei tudo no boleto E assim Eu pensei que não ia poder Pagar por causa do preço Teve coisa Como a cola de cílios Dois dólares Ai será que vai poder Pagar dois dólares No boleto Paguei no boleto Assim que você imprime o boleto Ele já vem Com valor né Do real Não vem dólar Lógico né Que a gente vai pagar em real Ele já vem convertido Então é só você pagar Paguei nas casas de lotérica No dia seguinte Já tinha batido o pagamento E eles enviaram super rápido Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostam de vídeos Assim por favor Deixa bastante like Pra mim Pra eu saber Que vocês gostam E trazer mais vídeos De comprinhas E se você for novo No canal Seja bem vindo Por favor se inscreva Pra não perder Nada que vem por aí Tá Me sigam nas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui E na descrição do vídeo também E é isso Tchau Até o próximo vídeo E eu fui